Aleluia, primeiro Samuel, capítulo de número 14, primeiro Samuel, capítulo de número 14, aleluia, glória a Deus primeiro Samuel, capítulo de número 14, eu vou ler apenas o versículo de número 4, glória a Deus quantos acharam, digam amém, eu vou ler a primeira vez e depois, por favor, a igreja repita comigo o mesmo versículo que diz assim Ei, nas passagens pelos quais Jônatas procurava passar a guardiçã dos filisteus Desta banda havia uma penha aguda e da outra banda uma penha aguda E era o nome de uma Roséz e o nome da outra Senéz Amém? Vamos ler, toda igreja vamos lá Amém? Deixe a Bíblia sobre o banco antes de sentar Abraça pelo menos duas pessoas e diz assim Até chegarmos no vale do mel Até chegarmos no vale do mel Amém? Vamos lá Até chegarmos no vale do mel Amém? Amém? Aguda ao meu glória Amém? Amém? Amém 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 que é para muitas pessoas, mas talvez para alguns, pela primeira vez estão lendo estas duas palavras, Bozés e Senaim. O texto que, olhando o seu contexto, dá ênfase para falarmos sobre a forma de lutarmos contra o nosso inimigo. Esta passagem, ela retrata uma das batalhas mais inusitadas de Escarada. Nós, certamente, lemos sobre muitas batalhas, mas sempre relacionadas ao povo de Deus, são sempre batalhas do menor contra o maior, do fraco contra o forte, do numeroso quanto ao mínimo. Enfim, a batalha do crente é sempre pautada desta forma, glória seja a cada uma do Senhor. Porém, jovens que aqui estão na sua maioria, há momentos que é preciso tomarmos uma decisão. Há momentos que é preciso sairmos da dúvida e entrarmos, de fato, na guerra e na batalha que Deus traçou para nós. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Antes de nós entrarmos propriamente na batalha, vale ressaltar a vocês, jovens, que Saúl, quando ele assumiu o trono, o reino, escolhido pelo povo, ele escolheu para si três mil homens que formava a sua guarda de elite, formava a sua tropa especial. E esses três mil homens, eles acompanhavam o rei nas suas incursões, tanto nas suas saídas, quanto nas suas chegadas, nas suas viagens. E quando ele não viajava, esses três mil homens se revezavam na guarda do rei. Porém, diz a Bíblia Sagrada que pela fragilidade de Saúl, pela sua falta de comando, de direção, de ensinamento de Deus, depois de um ano e meio, ele já não tinha mais esta guarda de três mil homens. Olhe para cá, ele agora se encontrava numa região chamada Miquimás. E ao seu lado estavam apenas seiscentos homens. Dos três mil, dois mil e quatrocentos, já o haviam abandonado, já o haviam voltado para suas casas, para suas famílias, e havia deixado de ser a guarda especial do rei. Porém, se esses seiscentos homens ainda estivessem armados, entusiasmados, felizes, alegres, ainda daria para fazer uma frente, daria para formar um pequeno exército para a batalha. Mas a Bíblia diz que esses homens estavam tristes, desestimulados, acabunhados pelas dificuldades, e acima de tudo, desarmados, repitam comigo, com desarmados, desarmados, seiscentos homens infelizes, seiscentos homens desestimulados, seiscentos homens desarmados. Porque a Bíblia diz que os filisteus vieram ao arraial do povo de Deus e levaram todas as suas armas. Até os instrumentos que poderiam ser transformados em armas, os filisteus levaram, deixaram apenas limas. Limas é um pedaço de ferro todo frisado que na época servia para desbastar as pontas das lanças ou de ferramentas para amolá-la. Mas diz a Bíblia que até as limas que eles deixaram eram limas dentadas que não podia resolver coisa nenhuma. Vai aí meditando. Seiscentos homens infelizes, seiscentos homens desarmados, seiscentos homens sem ter nenhuma perspectiva de vitória. Glória seja a dar no nome do Senhor. Porém, olhe para mim aqui, gente. Fizeram um levantamento dentro do exército e acharam dois homens armados. Diga, dois homens armados. Dois homens armados. Primeiro, Saúl. Segundo, Jônatas. Os únicos dois que tinham armas. Mas dos dois que tinham armas, um era covarde e medroso. Então, se tinha o poder de enfrentar com dois, já perderam cinquenta por cento da força porque um era covarde e medroso enquanto o outro era corajoso e servo de Deus. Porém, cantor, se do outro lado não tivesse nenhum inimigo, se do outro lado não tivesse nenhuma guerra, nenhuma batalha, eles poderiam ficar tranquilos. não tem inimigo à vista, não tem nada que possa nos impedir e atrapalhar. Pelo contrário, olhe para mim aqui. Pelo contrário. A Bíblia diz que do outro lado do Bozez e do Xené tinha um exército. E vou relatar para vocês agora a capacidade do exército. Começando, trinta mil carros de ferro. Do lado de cá, eu falei, tem quantos homens? Ah, vocês não estão respondendo. Do lado de cá, tem quantos homens? Seiscentos. Dois armados. Do outro lado, tinha trinta mil carros de ferro. Para cada carro, varia de dois a quatro soldados em cada carro. Eu vou botar a conta menor. Dois soldados. Um para guiar e o outro para atirar flechas e usar os varapáros. Então, trinta mil carros de ferro multiplicado por dois. Então, sabe quantos soldados? Interagem comigo. Quantos soldados? Sessenta mil. Sessenta mil soldados. Do lado de cá, tem quantos? Seiscentos. Seiscentos o quê? Desarmados. Desarmados. Tristes. Desesperançosos. Mas não termina aí. Diz a Bíblia que atrás do carro de ferro vinha seis mil arqueios. Seis mil homens montados em cavalos com arco e flecha. Então, chegamos a sessenta e seis mil soldados do outro lado. Glória seja a dado o nome do Senhor de Jeová. Pergunta ao seu irmão aí. Você entraria nessa guerra? Você entraria nessa guerra? Mas quantos aqui, em nome de Jesus, sabem que quando estamos com Deus, um menor vejo maior? Buscar com o peixe forte? Não está levantando ninguém dentro da guerra? Essa morte? E a cheira? E o impacto nessa morte? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha pra mim aqui. Mas não parou por aí. Diz a Bíblia que atrás dos arqueios vinha soldados como areia do mar. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a Bíblia usa a expressão, soldados como areia do mar, significa uma multidão incontável. Glória a Deus. Nas minhas pobres conjeturas, eu calculo se eles conseguiram montar trinta mil carros de ferro. Eu consigo, na minha conjetura, calcular cem mil soldados a pé. Armados com para-paus e espada. Então, dos sessenta e seis mil, com mais de cem mil que vêm a pé, chegamos à conta de cento e sessenta e seis mil soldados. Aleluia. Do outro lado tem quantos? Armados até o pente. Aleluia Glória a Deus que já está no nome do Senhor Diz a Bíblia Que em meio a esta Derrota total Em meio a esta dificuldade Saúl tomou a seguinte decisão Porque lá corria um riacho E diz a Bíblia que tinha Árvores que davam sombras Ele falou então o seguinte Vamos ficar na terra do riacho Na sombra Para ver o que Deus vai fazer amanhã Para ver o que Deus vai fazer Mas ali existia Um homem chamado Jônatas Que queria naquele dia Impactar o inimigo Com a presença de Deus A sua vida Júlia Andréia Olha para a sua irmã Olha para a sua irmã Mesmo na verdade Da parte feminina Diz assim Não seja um Saúl Seja um Jônatas Quem é Jônatas aqui esta noite Vai levantar a mão direita E vai dar o maior Glória a Deus que Relembro e já ouviu Aleluia Aleluia Enquanto Saúl queria ficar Na pé do riacho Embaixo da sombra Diz a Bíblia Que Jônatas Se levanta E diz Eu vou para a guerra Glória a Deus Aleluia A Bíblia diz que Jônatas Tomou uma decisão Eu vou para a guerra Glória a Deus E chegou para o seu pai De armas O seu companheiro de armas Aquele que carregava As suas espadas E falou com ele assim Vamos comigo para a guerra Nós dois Mas somos dois É nós dois Mas por que nós dois Aleluia Ele diz que porque Eu creio num Deus Que opera com muitos Mas também creio num Deus Que opera com muitos Pergunte o seu irmão Você só creia no Deus A multidão Ou creia no Deus Aquele que ama Só se levanta Na hora difícil Ele está com você Na hora que você pensa Que ele está longe É aí que ele está Aquele que ele chega É aí que ele está Nesta hora que ele está Aqui eu levanto a sua Passa para o seu irmão Entre e continua Por isso E eu recebo a cordeira De transação Olha para mim aqui Jonas Chama o seu escuteiro E ele diz assim Vamos comigo para a guerra O escuteiro não te tubiou Diz para ele Vai na frente Que eu vou atrás Aonde tu tiras Do teu pé Eu coloco o meu Vamos nós dois Para a guerra Vamos Mas tem uma coisa Nós temos que passar Pelo José E depois passar Pelo Sené Ele falou Vai na frente Que eu vou atrás Aonde tu tiras Do teu pé Eu coloco o meu Sabe por quê? Porque José Significa Pão Brilhante Amém? E Sené Pastor Significa Moita de Espíritos É as duas Fases da guerra É as duas Fases da vida Do crente Quer vencer? Passe o Moisés Se prepare Para que vem o Sené Porque só tem Crente de Moisés Tudo bom Vendo a favor Tudo favorável Maravilha Aí eu sou crente Aí eu luto Aí eu quero ser Mas quando vem o Sené Quando vem a boa De Espíritos É aí que os que podem E acham o verdadeiro Guerreiro Ei Olha pra mim aqui Às vezes No Moisés Diz a Bíblia Que a pedra Também era aguda Se Moisés Significa Bom Por que que a pedra Também era aguda? Porque nós Corremos o risco De quando Estarmos Num lado bom No Moisés Esquecermos De buscar o Senhor Esquecemos Que Logo a frente Teremos Um grande inimigo Teremos as provações Teremos os questionamentos Teremos as lutas As dificuldades Os problemas Que vão surgir Mas é nesta hora Que o crente Quando está tudo bem Dinheiro no bolso Namorada Namorado Casamento Feliz Alegre Ele tem que encher o tanque Ele tem que abastecer Porque o Sené Está logo na frente A prova está logo na frente Mas quem se abastece O Moisés Passa no Sené Tentando E dá tudo É só o nome De Jesus Cristo Eu vou perguntar Para o Wagner Aqui O compositor Tanto esqueci o seu nome Pergunta Joga do seu lado Aí O Joga que pergunta Você é crente Só de Moisés Ou é crente De Sené Também Você é crente De Moisés Ou você também É crente De Sené Quem é crente Vai levantar a mão Agora para o céu E vai dar glória A Deus bem bonito Vai misturar isso Com aleluia Até línguas estranhas Vão surgir agora Porque Deus está Porque Deus está vestindo E aí Então pra mim sempre assina Abraço o demônio Assim Aproveite e encher o tanque Quando tudo está fácil Aproveite e encher o tanque Quando tudo está bem É mãe Desculpe aqui Eu trazer essa ilustração Eu viajei esses dias Com minha esposa Pra pregar muito longe 14 horas de viagem E nós fomos de carro Aleluia Vamos passeando E fomos de carro Aleluia E quando chegamos Num lugar chamado Serra do Azeite Depois de registro São Paulo Nós íamos pra Santa Catarina E chegamos Numa churrascarinha E ali Eu e ela Passeando Conversando Aleluia E almoçamos E tiramos foto Tinha um lagozinho Cheio de peixe E nós tiramos foto E começando E tal Entrei no carro Esqueci De abastecer A felicidade Da esposa Da alegria É verdade Esqueci De abastecer E fui embora Subindo a Serra do Azeite Ainda tem que ir A Serra do Azeite Aleluia E cheguei lá No meio Acendeu A luzinha amarela E eu tomei um susto Eu falei Meu Deus Pra trás Não dá pra voltar Que o posto tá longe Pra frente Eu não sei Quanto resta Pra chegar E agora O que eu vou fazer Jesus E falei A minha esposa Eu ando aí Pra Jesus Multiplicar Aleluia o combustível Mas eu tirei uma missão Pra mim As vezes As vezes na alegria Uma barbeiragem Passar por cima do canteiro E pro outro lado Pra poder chegar Pra poder chegar no posto Não é verdade? Porque esqueci de abastecer Quando tudo estava favorável Se isso serve pra você Nesta noite Eu não quero aqui Trazer uma mensagem Derrotista Nem tampouco dizer a você Que você vai sempre passar a provação Mas vou dizer Se prepare para a próxima guerra Porque enquanto Jesus não vier É uma guerra Uma vitória Uma guerra Uma vitória Uma guerra Uma vitória Uma guerra Uma vitória Uma vitória Uma guerra Uma vitória Satanás se levanta Cai Mas ela levanta De novo E cai E o crente vai prosseguindo E o crente vai prosseguindo E o crente vai prosseguindo Só se vai prosseguir aqui Levante a oce Eu chegarei lá Eu chegarei lá Só se prende Eu ganho aqui A fé A gente nessa noite Vai pra mim aqui gente Vai quando então Jônatas Chama o seu escudê Diz assim Vamos Combinar uma senha Mostra ela Quantinha senha Vamos combinar uma senha Nós dois Qual é a senha Jônatas? Aleluia Vamos nos apresentar Para o inimigo Vamos mostrar A nossa cara Para ele Aleluia Se ele Não fizer Caso de nós Deus não nos entregou Nós vamos Mas se eles Notarem a nossa presença Deus entregou Todos eles A nossas mãos Aleluia Amém? Amém? Quando o moço Falava aqui hoje Que o inferno Não prevalecerá Contra a igreja Amém queridos? Quantos têm isso aqui? Diga amém Amém Eu não quero aqui dizer A igreja Com a sua arma Mas o original Não diz isso O original diz que Não é a igreja Que vai ficar na trincheira É o inimigo Que tem que esperar A igreja Porque temos a promissão E a igreja errada De que temos que ficar Não Vou esperar o inimigo Vou esperar não 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 é você esperar o inimigo É o inimigo Tem que esperar você Entrar no telefone E ir pastor Aleluia Eu moro perto Se alguém for pastor Toma cuidado Que perto da sua casa Tem um fulano de tal Que faz trabalho Faz isso Faz aquilo Eu falo É ele que tem que ter medo de mim Ele que tem que ter medo de mim Tem um grande aí Tem um homem Tem um homem ungido aí Tem uma moça ungida aí Tem uma joia É ele que tem que ter fugido Não é nós Sacode o tempo Ele vai assim Mostra a tua cara Para o inimigo Mostra a tua cara Para a guerra Mostra a tua cara Para a guerra Quem quer impactar essa geração Quem quer impactar Quem quer impactar A geração Levante a mão Aleluia Então repita comigo assim Se eu quero Se eu quero Mais algo Se eu quero Mais algo que eu quero Mais algo que eu quero Impactar 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 Essa geração Não é eles E tem que vir para a igreja E tem que vir para a igreja É igreja É igreja É igreja E tem que ir até eles É igreja Nas favelas Nos dedos Aleluia Aleluia E se apresentar E se apresentar Para o inimigo Ei Eu estou aqui Aleluia Meu Deus Aleluia Vai quando entra No um Jornal da Cristo Escudeira Vamos lá Vai na frente Que eu vou atrás Aleluia É que diz a Bíblia Que os dois se apresentaram Olha só para mim aqui Os dois se apresentaram Dois Do outro lado Tem 166 mil 30 mil Carro de ferro 6 mil Cavaleiros Com arcos Os dois se apresentam Aleluia E quando os dois se apresentam Eles gritam do outro lado Quem são vocês? São os fracos judeus Que saíram das tocas? São os fracos judeus Que saíram das malocas? São os fracos judeus Quem é você? Chegue para cá Mas a mulher não deixou Ele falou Vamos escudê-lo Deus entregou todos eles É nosso mal É diz a Bíblia Que eles dividiram-se Em três partes Uma parte foi para a direita Outra parte para a esquerda E uma parte ficou no meio Aleluia Quando Aquela parte vem para cima Do escudeiro E Jesus fica atrás de mim Ele ficou atrás Menos de longe De terra Diz a Bíblia De Jônatas Ajoelhou Colocou a palma da mão No chão E ficou E veio o primeiro Filisteu correndo Tropeça em Jônatas E cai E o escudeiro Colocou a espada Glória a Deus Juntas Levanta dali Vai para o outro lado Toma o joelho Palma da mão No chão Aleluia Vem outro Filisteu Tropeça em Jônatas E cai O escudeiro Colocou a espada Glória a Deus Aleluia É que diz a Bíblia Que matou Estou terminando já Aí eu começo a pregar Diz a Bíblia Que ele matou Cinco Matou dez Vamos contar comigo Vamos contar Dez e depois meu que? Onze Vamos lá Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis Olha Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Quando ele matou Vinte Alguém gritou assim Gente Corre Porque tem o excesso Matando todo mundo Aleluia Olha para mim aqui Olha a cena Dois Correndo atrás De cento e sessenta Seis mil Isso só acontece Novo Deus a terra Isso só acontece Novo Deus a terra Tem traição É batida na liberdade Tem traição É batida na liberdade É batida É batida É batida É batida É batida É batida A batida Tudo Vem de Jeová Aleluia 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 Agora de dois em dois De dois em dois Se não quer pode ficar de três Mas de dois em dois aí Se abraça agora De dois em dois De dois em dois Passarmos pelo Moisés Passarmos pelo Moisés Passarmos pelo Moisés Passarmos pelo Moisés Se portarmos o CD Se apresentarmos pelo inimigo Se apresentarmos pelo inimigo Nós vamos botar ele para correr Então você recebe o poder E eu recebo o poder aqui E nós vamos Tudo em dois em dois em dois em dois em um